Oi, oi meninas! Tudo bem com vocês? Espero que todas estejam bem. Vim estar mostrando aqui um pouquinho das minhas prontas entregas. Esse coração aqui que vocês estão vendo, já tem ele no canal. Já tem um passo a passo dele no canal, tá certo? Esse daqui é o coração que já está vendido. Acabei de vender ele. Tenho esse tapete aqui também, ó. Esse daqui ainda não tem a videoaula dele, pessoal. Se vocês quiserem que eu esteja dando aí a videoaula dele, é só vocês deixarem no comentário, tá bom? Esse daqui também eu já vendi ele. Tenho esse daqui também. Esse daqui já tem ele no canal, viu? Já tem o passo a passo dele no canal. Também é pra pronta entrega. Tá certo? Tenho esse aqui também. Esse daqui também já tem ele no canal, tá certo? Esse aqui é o tapete oval econômico, tá? Econômico e fácil de fazer. Já tem ele no canal também, tá bom, pessoal? Esse aqui também eu já vendi ele. E aí tem também essa passadeira aqui, ó. Essa passadeira aqui, já tem também ela no canal, tá, pessoal? Já tem o passo a passo dela no canal. Quem me segue aí já sabe que tem o passo a passo dela no canal. Pra quem tá chegando agora, tá bom? Já tem aqui no canal. Esse modelo aqui também eu achei ele perfeito, gente. Ele é lindo e ele é muito fácil também de fazer. Tenho também esses puxa-saco. Também é pra pronta entrega. Já tem também ele no canal. Já tem ele, o passo a passo dele no canal. Só vocês procurarem aí, ou se não, eu vou deixar o link também aí na descrição do vídeo. Pra você estar entrando aí no passo a passo desse puxa-saco. E ele também, ele é muito fácil de fazer, tá, pessoal? Esse daqui eu fiz ele colorido. Porque eu tinha vários restinhos de linha e eu quis fazer ele colorido, ó. Também ficou bem legal. Achei lindo. E ele é simples também pra tá fazendo aí. E pra iniciante, esse modelinho aqui, ele é ótimo. Tá certo? Eu fiz esse aqui só de uma cor. Também achei que ficou bem legal. E outro é muito prático, né, pessoal? Muito prático. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do que eu tenho aqui, dos meus trabalhos ainda. Esses daqui é pra pronta entrega. Já consegui vender alguns, né? Mas eu vendo aqui rapidinho. Peço você que deixe seu joinha, pessoal, pra tá ajudando aí no canal. Se inscreve, quem ainda não é inscrito. Tá certo? Compartilha. Pra chegar a mais pessoas. E também eu vou deixar o link do grupo de crochê na descrição do vídeo. Do meu Instagram, do meu Instagram, pra você estar me seguindo. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Deixa nos comentários também o que vocês estão achando. Tá bom? Então, um forte abraço. Tá certo? Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.